Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Jeff, camisinha aqui do CM Punk, pra falar aqui as minhas previsões de hoje da Wrestlemania Começando aqui pela luta do Brawl Strowman Ricochet contra Street Profits, contra a Alpha Academy, contra os Viking Raiders Que é a luta que eu menos me importo de todo card, desculpa pra quem tá gostando dessa luta, mas eu não tô nem aí Só que eu vou fazer uma escolha arriscada, mentira, quem vai ganhar isso aqui vai ser Brawl Strowman Ricochet, tá na cara Muito na cara, próxima luta, Rei Mistério vs Dominique Mistério, essa daqui eu tô muito confuso Meu coração diz que o Rei Mistério vai ganhar, minha razão diz que o Dominique vai ganhar Eu não tenho ideia do que pode acontecer aqui, mas eu vou de Dominique Mistério Triste, mas eu vou Seth Rollins contra Logopo, se o Seth Rollins não vencer, eu me suicido, sério, pelo amor de Deus, o Seth Rollins tem que vencer isso aqui Backlinch, Ninta contra Triste Strauss e Damage Control vs... não, peraí Backlinch, Ninta e Triste Strauss contra Damage Control Se... Cara, será que... putz... Eu acho que a Backlinch leva isso aí Acho que a Backlinch leva Backlinch leva Aqui é uma luta que pode decidir a segunda noite do Wrestlemania, cara, eu tô falando isso aí faz um tempo Isso daqui pode ser uma luta que vai definir a segunda noite E eu aposto que o Semizem e Kevin Owens vence isso aqui Loucura O que pode ser o main event também, ó Charlotte vs Rhea Ripley Impossível a Rhea não ganhar isso aqui Impossível a Rhea não ganhar isso aqui Pelo amor de Deus, a Rhea tem que ganhar isso aí E o próximo combate, que é o John Cena contra o Austin Theory Não consigo apostar contra o John, cara Eu não consigo apostar contra o John Cena É John Cena Mas olha que esse arrombado vai ganhar E aí, concorda ou não concorda? Comenta aí seus resultados E aí, concorda ou não concorda? Comenta aí